Santa Maria do Herval convida. Cartofel Fest é bom, é bom pra se dançar. Venha para a vigésima Cartofel Fest, tradicional festa da batata. Dias 12, 13 e 14, 19, 20 e 21 de maio, em área coberta no centro de Santa Maria do Herval. Apresentações culturais, bandas típicas, shows, culinária típica e o tradicional bolinho de batata. Cartofel Fest é sempre alegria, sem parar. De 12 a 21 de maio, todos os caminhos levam você a Santa Maria do Herval. Toda a comunidade envolvida na maior festa do município te espera de braços abertos, com muita alegria e diversão. Valencia, let's get loose! Realização Associação Cultural Teval, apoio Prefeitura Municipal de Santa Maria do Herval. Cartofel Fest é bom, venha você participar. Tchau!